O que é? O saldo é naquela na palestina, pois vamos cantar para mim, para você, nessa palestina, pois vamos cantar para mim, para você, nessa, noito mal, que você, nessa palestina, pois, canta, pois, canta, pois, come, 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 canta, pois, canta, pois, canta, pois, canta, pois, canta, pois, canta, pois, canta, coin-fortisme, por favor, fundamento